Ao décimo dia da erupção volcânica, estamos aqui na localidade de Cutelo Alto. Aqui chegam ou chegaram muitos dos evacuados de Xandas Caldeiras e aqui também encontram refúgio alguns deles e seus animais. Vamos à conversa com um jovem que tem aqui a salvo seus animais com a ajuda de moradores de Cutelo Alto. Boa tarde. Boa tarde. Como é o nome de jovem? Paulo. Paulo, o Edição é onde você está, no Cutelo Alto, no Mosteiro ou no outro centro de acolhimento? Achado a fuga. E, bom, você está bem ali sempre? O que é que você vai fazer normalmente? Está bem ali sempre. Eu sou bem ali sempre, eu estou bem ali sempre, me ensinei em limar. E como é que o limar está sobreviver? O limar está sofrido de fome. Eu hoje que me apego para o meu corpo, para o Cutelo Alto, para o meu dia se sinto a conseguir, para o dia se sinto a conseguir, só a face. Mas como é que o senhor está? Está bom. E por enquanto está bom, mas... Já tenho onze dias que eu bebei para o meu bem, para mesmo passar no Corral de Arro, a polícia que chama para o pessoal lá para me ensinar. E eu hoje que mesmo para mostrar para onde se sinto a vaciar, me apego para o meu corpo ali. Não lhe custa-te a paja, como é que você terá-se comida? Por enquanto não trazer filhos do que é o homem, ele é pelo bem, pelo bem escapar-me lá arriba, se está bom a paja lá. Mas como é que você está bem ali, você está tornando bem, você está ficando alguns dias, como é? Está bem, está bem. Está bem todas as semanas para mim se sinto. Qual é que é a boa perspectiva de saber uma chance que você continua a te destruir, que você leva a escola de primária, que você leva a hotel, que você leva a monte de casa hoje. Você chama casa, às vezes, ainda pode ficar na tchan em algum lugar para criar limar? Eu chamo a poder ficar assim. Se fica, você torna para morar lá? Se fica, pode morar lá assim. É assim, a vida dessas pessoas que provém de chandas caldeiras e que têm aqui alento, na localidade de Cotelo Alto, mais concretamente falando, mas também nos mosteiros, no centro de acolhimento, em Achada Forna, noutro centro de acolhimento e também em Monte Largo, Monte Grande, aliás, e também em São Filipe. Mas vão reavendo seus bens, neste caso também o seu gado, para mantê-los a salvo com a perspectiva de um futuro que seja risonho depois de toda esta tragédia provocada pela erupção vulcânica passar.